Eu podia jurar que eu já tinha jogado esse jogo na minha vida, mas aparentemente não, mano. Hoje eu tô aqui iniciando Anime Clickers. Eu andei pesquisando no meu canal e o que eu vi que eu tinha jogado é Anime Tappers. Agora, eu não sei se é um novo jogo, mas ou se, tipo assim, é uma atualização daquele. Esse aqui, ele tá bem mais bonito, aparentemente, mas ele tem um layout muito parecido, tá ligado? E, bom, basicamente, o próprio, acho que o nome do jogo já diz, a gente tem que ficar clicando, ó. A gente tem que ficar clicando nessa partezinha aqui. E o nosso Money é o Click, né, mano? Tem o Yen ali também, tem aquela geminha. Mas, né, mano, tinha me oferecido um tutorial do jogo, só que como eu achei que eu já tinha jogado isso daqui, eu recusei o tutorial, né, mano? Então, enfim, mano, hoje eu tô aqui pra jogar Anime Tapper Clickers. Eu tô até me confundindo, mano. Ah, é só colocar outro... Ah, eu tenho que comprar, né, mano? As coisas não é assim. E, bom, gente, obviamente que sempre vai ter coisa pra comprar, né, mano? Se vocês quiserem que eu compre, que eu faça as coisas aí, mano. Vocês falam... Nossa, deixa eu ver isso aqui. Um minuto, quatro horas. Ah, os negócios tem passe aqui. Enfim, se vocês, né, apoiarem, quiserem que eu trago mais sobre o jogo, eu posso estar comprando, né, mano? Enfim. A gente tem aqui... O que que é isso? Construção de brilhantes. Ah, tá. Aqui é pra fazer as coisas. Cara, eu jurava que eu já tinha jogado, tá ligado? Então, né, mano, nem esquentei a cabeça com... Nem esquentei a cabeça com isso, tá ligado? E agora, tipo, eu tô meio que perdido. Bom, aqui tem as coisas pra gente comprar. A gente tem a Estrela do Dragão, que eu acredito que é a primeira aqui, onde a gente pode pegar o nosso primeiro... Nosso primeiro herói, vamos dizer assim. Então... Ai, uma vez clica, o que que tá acontecendo? Ah! Ah, a gente vai ganhando mais! Ah, vai subindo! Ah, não, meu parceiro, eu não vou ficar aqui perdendo tempo com isso aqui, não, né? A gente tem um negócio ali que ajuda a nós, né, mano, né? Vai usar esse negócio que ajuda a nós, pronto. Vou ficar aqui clicando? Não vou! Vou usar... Vou usar a maldade, entendeu? Ah, conforme a gente vai clicando, o negócio vai, tipo, aumentando. Será que, tipo assim, é infinito? Eu acho que deve ter um limite, né? E, bom, esse daqui provavelmente é a primeira estrela, o primeiro que a gente consegue, né, pegar. Então, mano, é... Eu vou tentar pegar esse primeiro personagem. Ah, o negócio, tipo assim, é um tempozinho, não é toda hora que vem. E, ó, eu já posso abrir aqui meu primeiro. Vamos abrir meu primeiro? Que já... Ó! Veio um curirinho, hein, mano? Esse... Ah! Esse aqui não morro mais, não. Bom, a gente tem o nosso primeiro. E eu já sou um shinobi, não sou mais noob. E ele agora vai multiplicar o ganho das minhas coisas. E ele já tá ali do meu ladinho, ó. Agora eu já tô ganhando quatro por clique. E, obviamente, o nosso objetivo é pegar personagens mais raros. Com esses personagens mais raros, conseguir mais cliques. Com esses cliques, a gente desbloqueando tudo. Até porque tem vários mundos e várias coisas que a gente tem que, né, conseguir aí atrás. Eu vou pegar mais um personagem. Eu peguei o mais basicão. Tipo, ó, peguei um vegeta. Ah, o comum. Nossa, só que ele é três estrelas, mano. Ah, na verdade, a gente pegou o curirinho, que é da hora, hein, mano? Agora, o fato de ele ser três estrelas, eu acho que é, tipo, a raridade que ele vem. Mas, mano, por enquanto, já que a gente não tem nada, é o que a gente pode usar. E, ó, já aumenta bem a taxa de cliques. Então, tipo assim, a gente já consegue pegar bem mais rápido os nossos personagens. E, mano, aqui tem todos os mundos, né? A gente começa aqui, acho que... Nossa, 10 A. Um bilhão, um M. Ah, tá. Eu acho que a gente começa aqui... Nossa, velho. Isso aqui já tá me dando medo, mano. SP cliques, velho. O negócio ali... Aqui é trilhões. Aqui é A. Aqui é C. Aqui é P. Meu Deus do céu. O último, provavelmente, é o World of Fate, né, mano? Que ali deve ser do Gate, né, mano? E aqui tem um milhão de cliques, que provavelmente é o próximo Parade Docs, né? É... One Piece, né, mano? E, cara, é um negócio que eu falo. Se vocês quiserem, né? Porque, tipo assim, geralmente o pessoal é um pouco receoso. Mas, gente, vocês têm que se acostumar. Vai ter vídeo de outros jogos aqui. Eu não vou só jogar Blocks Fruit, tá? Eu vou trazer vídeo de outros jogos. Então, mano, vão ter que me engolir, tá ligado? Essa aqui é a True. Então, mano... Dá pra abrir triplo? Dá pra abrir triplo. Ah, não. Ah, eu tenho que comprar. Tá, veio outro Kuririn. Quatro estrelas, caramba, mano. Tô com sorte, hein? Nossa, veio um Piccolo. É o Piccolo. Nossa, tive sorte, hein? Oh! Um Frieza, mano! Oh! Peguei uns personagens brabo agora. Vegetta, desculpa. Mas... Você vai ter que ir de rola, hein, mano? Tem como organizar pelo... Ah, tem como... Esse daqui. E daí... Coisa. Ah... Tá, deixa eu ver. Não, você não é melhor que o nosso... Que o nosso Piccolo? Nossa, ele é melhor que o nosso Piccolo, velho. Beleza, né, mano? E vamos ver quantos de cliques a gente já tá fazendo. Nossa, a gente já tá fazendo 13. Então, tipo assim, a gente já consegue pegar uma taxa de cliques bem melhor. Ah, dá pra eu equipar 4, né, família? Aqui que eu tô... Aqui que eu tô te honrando aqui. Vamos equipar o Piccolo também. A gente pode equipar 4. Agora os cliques ainda ficaram... Nossa, 17 cliques, mano. E eu acho que aqui a gente consegue derrotar o boss. Deixa eu ver se essa aqui é a vibe. Aí a gente consegue enfrentar o boss. Não tô dando muito dano. E o tempo que a gente tá aqui, a gente não... A gente não ganha cliques. Mas, cara, vai ser um negócio que vai demorar pra caramba. Então eu acho que vale mais a pena a gente ficar upando aqui pra tentar pegar um negócio mais da hora. Até porque, se a gente for dar uma olhadinha aqui, a gente tem a Estrela Demonia, que é aquela que custa 50k de cliques. Que eu acredito que a gente consegue chegar lá. E, mano, obviamente que tem muita coisa aqui que a gente precisaria comprar pra poder ter vantagens. Como, tipo, aprimoramento de clique. Mano, só pra gente, tipo assim, ter uma noção. Tipo assim, tem o sortudo, o dobro de... Ó, o dobro de clique. Quanto que é? 490. Nossa, já vai a nossa vida inteira aqui, já, mano. Mas, beleza. É, a... Nossa, o Roku, mano. Não dá pra fazer nada, nem automático. Tudo a gente... Mano, aí é extorsão demais, hein, meu parceiro. Aí tá querendo tudo, hein, mano. Só quero um personagenzinho melhor aqui pra fortalecer. Vai ser pior que é triste, mano. É um negócio que, tipo assim, pô, imagina. A gente que tá gravando vídeo aqui, tem que ficar todo episódio, todo vídeo, mano, abrindo desse jeito. Não, não dá, não. A gente não consegue nem acompanhar as pessoas que já estão lá no final, véi. E, tipo assim, provavelmente eu devo estar bem atrasado no jogo. Porque foi como eu falei pra vocês. Eu achei que eu tinha... Eu já tinha jogado esse jogo, mas o que eu tinha jogado era anime tappers, não anime clickers, né. Tipo, tem essa pequena diferença. Então, eu acabei me confundindo aí, achando que eu já tinha jogado. Ó, veio outro Vegeta. Eu não sei se dá pra gente juntar os dois e, tipo assim, dar upgrade, hein. Vem outro Kurilin. E eu vou ver ali o que que é melhor. Chefão à frente. Ó, veio outro Pícelo. Vamos ver. A gente não pegou nenhum do... Do... Do rarão. Tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, é que não. Minha mochila é aqui. Equipar, tá. Retirar todos. Então, a gente aqui equipa esse, esse, o Frieza e você. E eu acho que os outros a gente pode, tipo assim, jogar fora, né. Não, eu quero equipar, velho. E eu acho que esses aqui a gente pode jogar fora. A gente não ganha nada mesmo, mandando eles. Mas deve, deve fazer alguma coisa. Aqui a gente tem o combinado. Combine secretos para melhorar. Ah, tá. Aqui é secreto. Então, enfim. E o chefão é pra gente conseguir fragmento. E ó, nossa, a gente só tá dando 18. Não mudou muita coisa, não. Obviamente, né. Que, tipo assim, já ajuda. Mas a gente precisa de mais. E eu preciso dessa vez mesmo é juntar os 50 mil cliques ali. Que é pra gente poder, como eu posso explicar. Comprar os melhorzinhos ali. Cara, deixa eu fazer o seguinte. Aqui tem o Castle, em breve. Tá, não sei o que significa. Eu sei que tem essa parte aqui embaixo da cachoeira. Eu vou dar uma olhadinha. Tá, o que que tem aqui? Nada. Ah, o que que é isso? Nascimento automático. Tá, aqui tem... Eu acho que é basicamente... Titã Arena Event. Será que a gente consegue pegar alguma coisa? Ah, melhoria permane... Ah, não. Isso aqui eu vou pegar. Verificar. Eita, eu tenho que seguir isso tudo aqui. A gente vai dar um jeito. Pera aí. Ok, eu acabei reiniciando o jogo pra ver se eu vou conseguir aqui o negócio. Vamos ver. Vou colocar aqui meu Twitter. Se não for, é porque deve estar demorando. É. Provavelmente a gente tem que esperar um pouco aí. Ver o que que vai acontecer. Mas eu não consegui, não. Bom. É... Até tentei, né, mano? Mas, ó. Na velocidade que a gente tá. A gente consegue ali já pegar a estrela demoníaca já. Até porque 50k de cliques a gente pega bem rapidinho. Se a gente tivesse o negócio melhorado ali, seria melhor, né? Mas... Né? A gente tem que esperar aí... É... Pelo menos se a gente tá pegando 18 de cliques por... Por coisa. E, cara, tem outras coisas aqui que eu queria descobrir o que que é isso aqui. Teletransporte. Nossa, tudo a gente tem que comprar, né, velho? E aqui, esse livrinho aqui faz o quê? Ah, aqui mostra os que a gente já pegou. Total de cliques. Aqui mostra as nossas estatísticas. Aqui a mochila que não tem nada. Enfim, devem ter coisas ainda que eu não conheço. Ó, estrela Akartski. Akartski. Bom, a gente tem que esperar. Pegar 50k, mano. Ô, desganheira. Bom, pelo menos a gente... Provavelmente eu acredito que a gente vai pegar um personagem bem melhor. Né? Até porque, né, mano, 50k ali não é fácil, não. Eu acho que do mundo, mano, não deve ter mais nada aí, né, pra gente. Bom, até que está indo rápido. Tipo, poderia estar indo mais rápido ainda. Mas tá demorando um pouquinho. Essa que é a verdade, mano. Tipo, o negócio não sobe na velocidade da luz, né? Mas fazer o quê? Fazer o quê? A gente começou agora. Temos que aceitar. Temos que aceitar. Não temos que ficar aqui quebrando cabeça, não. Né? Ficando pistola com o rolê. Né? A gente vai pegando os Yenzinhos aqui. Que eu nem sei pra que servem esses Yen, mas estou pegando. Né? A gente tem que... Tem que ficar feliz. Feliz. Tem alguma coisa pra cá? Sei lá. Um lugar secreto? Para me dar vários cliques. Tem outro mundo lá. Será que a gente chega a pé? Nem provavelmente não. Tipo, eu queria... Eu queria... Tá, teletransportar. Ah! Ah, eu não entendi. Mas aqui dá bem mais clique, mano. O que é isso? Não entendi, mas tá dando bem mais clique. Eu vou ficar aqui. Descobri a mina de ouro, parça. O negócio aqui me dá bem mais clique. Agora, por que que a gente... Ah, mundo... Melhor... Ah, tá. O mundo tem uma melhoria. Seis vezes mais. Aqui provavelmente deve... Sei lá, mano. Não sei o que pode rolar aqui, mas vou voltar pra lá. Como é que volta? Tá, já voltei. Beleza. Agora é o nosso momento. Vila do anime. É a primeira vila. Ai, moleque. Eu vou poder girar isso aqui de 50 cliques. O que é isso aqui? Apelão. Abrir. Ah, tá, né? Dinheiro do bicho. Sou rico não, meu filho. Vamos lá. Ah, Nezuko! Uh, peguei Nezuko! Deixa eu ver quanto que ela lança. Ah, ela já lança mais do que qualquer um aqui, mano. Vou pegar... Vou desequipar o mais fraco. Ah, equipei a Nezuko, mano. Ah, se eu não vou equipar. Ah, se eu não equipo. Ai, ai. E aí, quanto de clique a gente vem? Nossa, já vai pra 125. Tipo assim, não é um estouro, né? Mas já é alguma coisa. Bom, agora que a gente tá aqui, eu posso pegar as coisas, tipo, muito mais rápido. Nossa, mano. Se eu tivesse vindo pra cá antes, meu filho, eu já estaria... É rico. Ó, já virei até sensei, mano. Pai aqui já pode ensinar os outros. Tá ligado? Daquele jeito. Bom, se eu pegar 150K, eu consigo girar mais três vezes. Mas eu acho que vale a pena girar de 50 em 50, porque aí eu posso pegar um personagem melhor e ir girando melhor. Tipo, isso que a Nezuko que eu peguei, ela nem é tão boa assim, tá? É da hora, mano, pegar uns personagens, tipo assim, que eu conheço, mas... Né, mano? Inclusive, eu preciso... Nossa, mano. Eu preciso assistir tanta coisa, tanta coisa. Ultimamente, mano, eu tô, tipo, tanto sem tempo que eu não tô assistindo nada. Eu tinha que continuar assistindo One Piece. Eu tinha que terminar de assistir Demon Slayer, que é a nova temporada. Nossa, eu nem assisti o filme, né? O do trem, né? Mas muita gente vai falar... Ah, ô... Esqueci o nome dele. Inozuki? Tá, não vou tentar acertar, não. Nossa, mas já dá uma boa melhorada, já, Family. Será que a gente consegue comprar pra colocar mais? Oito ajudantes? Nossa, tipo... É o dobro, mano. Tipo, aqui realmente, mano. Esse jogo é Pay-to-in. Foi o Dairab que fez? Deve ter sido, mano. Porque esse aqui... Esse é muito Pay-to-in, velho. Bom, mas obviamente, né? Se vocês quiserem, falarem, mano. A gente, né? Vai, né? E... E tenta levantar uma graninha aí pra conseguir colocar uns... Uns coisas, né, mano? Eu já pensei em também fazer a minha loja, né? Pra gente conseguir com mais facilidade pegar Robux, né? E vamos ver o que rola, mano. Vamos ver o que dá. Vamos de Dali. A gente, a gente, qualquer coisa, faz esse rolezinho, né, mano? Né? Né? Às vezes... Sei lá, mano. É que, tipo assim, eu não tenho muitas skins. Eu também não consigo produzir muito. Daria pra gente fazer uma lojinha. Porque, né? Mano, a gente venderia, obviamente, com valor, tipo, 5 Robux, né, mano? Só pra, tipo, a rapaziada comprar mesmo. Ó, veio o Tangerina. Obviamente que o Tangerina deve ser mais forte. É, mano. Nossa, mano. Bem mais forte. Tipo, não mudou. Não, não. Bem mais forte também foi exagero, né, velho? Ele é um pouco mais forte, né? Tipo, não muito, mas ele é um pouco mais forte. Cara, tem um Eren aqui pra gente derrotar. Mas... Eu não sei. Nossa, ele tem 25 QI, mano. QI, velho. Eu não sei nem quanto que é isso a mais aqui. Eu tô, tipo, no K ainda. Ah, a gente tá ganhando aqui um negócio, ó. O Unstoppable. Tá aumentando ali a taxa de clique. Ó, meu, que faça elevar o cosmo do seu coração. Tudo mal. Combater. Despedar o poder. Só uma uneração. Mano, tão da hora quando vem esse... Esse aqui aí, ó. Ficou roxão, mano. Né? Eu acho que eu já posso ir lá e... E Vraulis, mano. Eu acho que, tipo assim, o negócio que eu tenho que fazer agora é ficar girando até eu conseguir, tipo, um bom personagem. Pra daí ir pra um mundo melhor. E eu podia... Mano, tipo assim, cara. Na boa, quanto que eu tenho? Ai. Quanto que eu tenho? Abertura tripla. Cara, eu vou pegar essa... Abertura tripla. Quanto que eu tenho? Nossa, é 699, cara. E a abertura automática? Vamos ver quanto que é a abertura. Pelo menos... Ah, abertura automática é 99, tá? Vai. Vai, 99. Vai. Vamos lá. Tá, deixa eu pegar aqui. Vê outra tangerina. Nossa, que veio bom, hein? Agora aqui a gente pode ficar girando, ó. Tipo, o negócio vai ficar girando automaticamente pra gente. Tipo, eu não tenho que ficar clicando toda hora. Então, tipo assim, eu já consigo farmar mais livre, leve e solto. Porque aqui a gente pode tentar pegar um secreto e tentar aprimorar igual o que tá falando ali em cima. Porque tipo, um secreto com 500, 500, eu já acho que a gente pega ele bem mais tranquilo. Daqui a pouco, provavelmente, deve atualizar ali o negócio do Twitter. Pra gente poder pegar o que de fato é nosso. Então, né, mano? Vou até tentar de novo. Porque tipo assim, deve ter um delayzinho, né, mano? Porque como eu acabei de seguir, tem esse problema, né, mano? Às vezes a gente pode pegar tipo um Twitter de uma outra pessoa que já seguiu o cara, mano. Será que a gente consegue fazer essa coisa? Deixa eu fazer um outro teste aqui. Vou pegar um outro Twitter aqui, mano. Ó. Não dá, não. Pera, e se eu colocar o do próprio anime? Vou colocar esse. Pera, vou colocar o do próprio negócio. Pera. Calma aí, deixa eu voltar aqui. Não, mano. Sei lá, velho. A gente tentou dar o pulo do gato aqui. Não deu muito certo, não. Bom, mas o que eu posso fazer é... Deixar girando aqui o... Pra ver se a gente pega um secreto. Nem sei se o secreto vale a pena. Mas a gente pode pegar o secreto. Ou, sei lá, mano. A gente pode fazer várias coisas. Enfim, mano. Eu acho que é isso. Eu acho que o que a gente podia fazer hoje a gente fez, né, mano? Só, obviamente, se vocês quiserem que a gente traga mais vídeos de anime que a gente pode trazer. Eu tô querendo também voltar a jogar anime fighters. Então, mano, tem muita coisa aqui, né? Enfim, massa aí por vir. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. Fomos!